Começa, pode começar assim. Se for virar corte, comece bem agora já. Isso aqui é a minha opinião e apenas o que eu acho, o que eu tenho de cabeça sobre. Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Eu acho que sim. Mas calma, em que sentido? Independente da classe social, se você ganha 100, 200, 300, 400 reais mês, a 100 mil, 50 mil, 10 mil, 15 mil, o dinheiro traz um conforto dentro de casa, tá? Traz o conforto no mínimo de você ter uma conta paga, o aluguel pago e uma comida dentro de casa. Então ele traz uma liberdade dentro de casa onde você já fica bem, com todo mundo à sua volta, do seu, do seu, do sua família. O que seja, tá ligado? Qualquer homem que não tá conseguindo pagar os alimentos dentro de casa, ou aluguel, ou tá trazendo alguma conta, já não tá mais feliz, já não dorme direito, já não tá bem. Então acredito que sim, o dinheiro traz a felicidade. E começa no básico de você pagar um aluguel dentro de casa, comprar comida, comprar um leite pro seu filho. E não é, ah, o dinheiro você vai de avião, de jato? Porra, isso também pode trazer felicidade, mas também traz muita felicidade. Você vê um monte de bilionário lá numa porra do avião e tá lá sozinho. Sem nenhum amigo, sem ninguém. Então, ah, John, mas o dinheiro traz felicidade? A minha visão é essa. Que o dinheiro, independente da classe social, ele te traz estabilidade. Traz estabilidade. O dinheiro traz infelicidade. Ele te traz estabilidade, tá ligado? Independente da classe social, cara. Ele te traz a coisa de você dormir bem e acordar bem. Independente do seu padrão de vida. Tá ligado? Independente. É o que eu acho. Você não precisa concordar. Mas você pode ver, no dia que seu pai ou sua mãe atrasou algum aluguel, em casa já começa um clima. Eu mesmo, lá na break, porra. Quando eu atrasei, eu... Galera, vocês não entendem que eu tive que... Tudo meu foi do zero, mano. Minha mãe, quando eu saí da escola mais cedo... Valeu. Valeu pelos quatro meses. Quando eu saí de casa, com 17 para 18, para a break, minha mãe olhou e falou, ó... Não tem mais nada meu, hein? Tu quis sair de casa, eu só te aturava enquanto você estudava. Você não estuda mais? Agora, para mim, ó... Tu já é um adulto. Eu fui para a break sem ter certeza se eu ia conseguir pagar o aluguel. Mas, graças a Deus, o vídeo já estava pipocando. Mas teve um mês lá que eu cheguei e falei, pô... Adianta o meu aí, Edu. Tá ligado? Já, já eu passo para tu. E eu ficava naquela loucura. Caralho, tem que fazer muito vídeo. Meu Deus do céu. Estou devendo o cara ali, não sei o quê. Fica uma parada, mano. Entendeu? E conforto financeiro, para qualquer pessoa do mundo. Classe A, B, C, D... O que seja, classe. Você tendo conforto financeiro, você já é feliz. Se for para sair e comprar uma cerveja num barzinho. Se for para você sair com seus amigos de carro e ir para a praia. Se for para você pegar um voo. Se for para você pegar um jato. Se for para você ir num hotel mais caro do mundo. Independente da sua classe social. O dinheiro te traz conforto. Entendeu? É o que eu acho. Te traz uma felicidade.